Fala galera, beleza? Aqui quem fala? É o Duducluit e hoje uma série de isso aqui ó Bully Se vocês não gostarem da série, eu não faço Porque eu... Se tiver paro aí no fundo é meu Porque minha mãe e minha irmã ficam toda hora falando, entendeu? É um jogo legal, muito legal Na moral, é um jogo que se joga há 10 anos, acho que há 2 anos E eu já assisti esse jogo muitas vezes, mas eu nunca fiz vídeo Então se vocês gostarem da série Deixa o like Deixa o like Bom, esse vídeo aqui tem que, pelo menos, 30 minutos Vou fazer algumas missões E se vocês quiserem Vocês Deixa o like Vamos passar, né galera? Porque eu não tenho interrolação, porque você não vê, vai ficar com 40 minutos, né? Mas tem que ir direto pra escola Vamos embora, vamos embora, vamos embora E a bike de volta Desculpa ter falado aqui A bike do meu irmão de volta também Foi mal que falaram Mamãe Por que você se casou aquele fone? O que está errado com você? Eu não acredito nisso Você deve ser o garoto Hopkins Por que você veio? Nós estávamos esperando você Bem-vindo Vamos lá Ah Não sei nunca fazer isso... Mas eu não tô com um palco Temos um palco E esse que eu vou fazer Nossa, que eu vou fazer Bem, eu faço a história Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Tchau eu tô perdendo né porque você joga no playstation 2 então se eu fizer o máximo bastos aqui é porque eu não estou fazendo eu vou pegar o jeito de eu fazer várias partures da hora hahaha hello there ma'am ah yes so you must be hopkins uh huh what i meant yes so here i am at probably the worst school in the country whose alumni are nothing but arms dealers serial killers and corporate lawyers real scum and that old creep thinks he can tame me we shall see my friend i only give people what they have coming to them where's your uniform young hopkins run along now child who else you i doubt you could stop me Eu vou te bater! Não gosto de ver, mas agora você corre! Você não vai quebrar a flor! Olha a galera! Olha aí! Uhul! Que merda! Sai daqui! Para! Fica furgando aí! Hahaha! Hahaha! Que jogo ruim! Eu só não paro pelo mar! Eu vou lá e quero matar! Não! Só que eu bati na minha mão! Não! Não! Não pode! Não pode! Essa busca de nerd é muito específica! Morra! Não! Ah não! Deve ter que ver! Trata! É tudo mais perto! Então vai! É tudo mais perto! É tudo mais perto! É tudo mais perto! Tchau, tchau! Eu não vou esquecer! Eu nunca esquecer! Eu vou te dar de volta! Você está morto, novo filho! Morto! Ei, você! Descubre isso! Isso é suficiente! Descubre isso! Por que você não está em sua uniforme, joelho? Vá e se muda imediatamente! Oh, come on! Calma um momento! Pelo amor de Deus! Os caras, acho que... Deviam enfrentar ela! Ei, você é o novo garoto! Sim! O que é isso? Nós não temos uma barra na porta! Ah, você quer bater? Você pode fazer o seu melhor! Mas eu vou fazer isso! Por que você não conhece o trabalho de verdade? Por que você não conhece o trabalho de verdade? Por que você não conhece o trabalho de verdade? Por que você não conhece o trabalho de verdade? Eles estão perdendo com a porta! Tchau! 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 Um dólar! Tchau! 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 O que deve fazer aqui sair? Trocar de mão, não tem Walker de roupa. Tchau! É aceitar. Sim? Como que... Nossa, elas voando, né, velho? Ainda não entendi como que é. Transforma circular. Rodar? Dois aceitar? O quê? Que porcaria é essa? Pronto? Que merda é essa? Guardar uma roupa pessoal? Que dois é pra sentar, João? Ah... Tá... Não demora. Caramba, parça. Ei, como você tá? Você quer ser o novo filho? Eu sou Pete... Pete Kowalski. Me dá pra mim. Pete... Não tô nem aí pra você, não, tá? Eu quero que você se exploda sozinho aí. Não olhe enrolação, galera. Não vou ficar vendo uma conversa. Ainda mais em inglês. Eu sei que dá pra traduzir, mas eu não quero. Aqui não vai ser muita enrolação, não. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo acabar com essa enrolação boa, por exemplo. Não tô afim de ficar um dia, não. Deixa eu ver a musiquinha lá. Vem aqui. Vamo lá. As pessoas que te amam! Ah, você não fez isso. Vem. Você também quer vir? Eu acredito que você não está adicto a respirar, né? Ah, achei você! Toma! Trouxão! Comigo não tem essa não. Esta é a sua escola. Vai fora! Como? Eu tenho dois dólares pro cara. Ah, cala a boca aí, Gary. Ah, vai logo! Vai logo! Que merda de tutorial, hein? Bem feito! Bem feito! Oh! Agora você está em verdadeiro problema! Eu amo você! Eu amo você! E aí Eu amo você! O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Oh, cara! O que é que é estranho, Eunice. Vamos com ela. O que é que você quer? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! So... Ele tomou meu chocolate! Por favor, peça é de volta. É só... É só... É só... É só... É só... É só... Eu vou te matar, meu. Quem fez isso, mano? O que? Cadê aquele moleque? Que comeu aquela banana? Não é... não. Não é ela. Olha o caralho que é o pano. Só tem uma menina aqui. Eu vou dar uma coisa nela. Vou dar uma coisa nela. Hahaha... Hahahaha... Hum... Quer sair? Hum... Hum... Ixi... 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 Amor... Amor... 蛤... Que... E começou a aula. A aulinha maravilhosa. As aulas da manhã começam a 9 horas e duram até 11 e meia. Porcaia. Se você tiver usar a área, consultar o relógio que fica no canto esquerdo superior na tela. Não se atrase. Chegue na aula antes da meia. 9 e meia. Ok. Eu vou chegar bem cedão. Bem cedão. Tchau. Oh caramba. De química galera, de COMI-ca. O que você está fazendo aqui? M-m-mim-mi-mi-ir. É só dizer como fazer isso aqui. Cuidado por seguir as instruções precisamente. Como vamos trabalhar com química volátil hoje. A. D. D. G. D. S. S. D. A. S. D. Caraca, é muito difícil Mentira, mentira Nossa, que sorte Caraca, apertar os 5 voltas é muito difícil Caraca, que sorte Mano na R1 Bombinhas Como faz pra jogar isso aqui? Use o jogo daqui mesmo Deixa eu ver assim E assim, não, vou jogar no espetor não Vou jogar em alguém, só pra desistar, calma Deixa eu ver, aqui Corre, corre, corre Ai, que jogo ilegal Vamos para a missão, então Vamos para a missão Vamos ver o barulho Você parece que está se tornando bem confortável aqui, meu garoto Eu sei o que acontece, vou correr atrás do cara, duvida? Mas você já sabia Você não vai fugir de missão Olha que coisa Arros Você está não se tornando bem Eu pegoazu O que é isso? Toma seu trouxa, é bom lá, tchau, mas isso já foi, vem, vem que eu trouxe, vem, toma, Calma que eu te rolo aqui na sua cara, isso é o te rolo, nope, uou, só epiga, para ver seus pontos olha, ganada de fumaça eu vou pegar daqui vai fora, eu não tenho nada com vocês ah, mas com vocês sim eu gosto desse aqui vamos lá sabe nem de onde veio ai, a aula começou agora ferrou agora ferrou uhu seus corninhos, vamos para essa aulinha que fica lá no aqui ó deixa eu ver que aula é essa que aula é essa aula de inglês? não, 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 não sai fora nossa, eu vou tirar um 0 de eu não fico eu tô péssimo em inglês eu só não entendi você joga nos Estados Unidos se você faz aula de inglês só que você ah é você tem que aprender inglês que nem a gente aprende português parabéns, eu sou muito burro deixa eu ver junte-se as letras para formar quantas palavras consiga antes que termine a aula não vale plurais nem formas de pessoas de verbos controles, movimentos, navegar dois, selecionar letra um, apagar letra, juntar letras e informação ok lego como é que eu vou formar uma letra? escolher ому como diz ele decans? lou apagar isso aqui apagar isso aqui eu sei uma qual acabava lou Salvagem como não,jão? LOL, parça Não, eu sou o péssimo inglês LOL é uma pa... LOL, velho Gente LOL, velho LOL, acertei Caraca, que mentira LOL, não, é LOL LOL, eu só não sei como acertei a queda LOL, não, parça LOL, não Nossa, eu tô ficando puto, velho LOL LOL, 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 então LOL, 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 cadê o... O E E o M Será? Esquece, parça, não dá Não gosto de inglês, mano Não gosto, na moral, velho Que saco, mano Eu não vou fazer mais aulas de inglês Eu vou cabular todas as aulas de inglês que tiver, galera Não, não dá, velho Eu acertei uma e olha lá, parça Você acha que eu só acho que eu tenho cara de... Tem osso aqui, ó Olha a minha frente, ó Olha a minha frente, ó Os dois tem que levar um palco Falou pra você Mãe perdeu meu tempo Falou Eu conheço o atalho desse jogo Ele é muito bom Bora para a missão, galera A otra uruwareu Stringa Táarto Então é uma boa ideia, certo? Oh, ok uzas Certo, fare должна Mi están Jimmy? ードla Sigam Até o velho octopus legitimacy Ok Love you, Gary! Um, dois, três e... Toma! Vou fazer isso bem rápido, não quero nem... Tchau! Eu não vou nem seguir, porque eu sei um atalho. Porra, Gary! É na frente, se eu escolho. Não sei nada. Nossa, que caminhão! Parece que aqui é mais fácil. Acho que ele chegou até o primeiro que eu. Vai fora! Pronto! Vá fora! Pô, que merda é essa? Vai fora! Escalha a árvore com os dois movimentos. Passo saltar. Como assim saltar? É, sentar no galho... Virar... Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora, Gary! Pronto! Uhul! Aí, voltou você, né, parceiro? Vou dar um pau no seu. Vem cá, Gary! Vá fora! Toma! Uhul! Agora corre! O cara já tá... Corno tá puto! Corno tá puto! Corno! Vou botar pra minha mãozinha. É básica. Sai fora, seu viado. Sai, Corno! Uhul! Eu acho que vou manter isso. Eu quero saber pra que é um... Um lago... Com água... Se aqui só tem terra. Eu não entendi essas colas não. Você podia ter colocado uma água, né? Pra ficar bem bonitinho. Mas como a Rockstar... Em 2012 era... Era uma bosta eterna. Fez um jogo bugado pra caramba. Então Rockstar, já que você pensa em GTA bonito, faz... Faz uma transação do bullying. Faz bullying 2.0. Bem melhor, com gráfico bem melhor. Sem bugs. E aquela fonte... Que tem água, né? Por quê? Que fonte que fica cheia de mato, parceiro. Pode até cair umas gramas, assim. De vez em quando não laga. Mas tem água, né, parceiro? Também gosto da cidade, parceiro. Cidade da hora no bullying. Eu vou fazer o quê? Mais algumas missões, galera. E depois, galera... Eu termino o vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. E ninguém quer ficar vendo... Uma hora de vídeo. É... E a edição não gosta. Vamos lá. Vou fazer um bagulho aqui. Salvar, né, galera? Sempre salve, galera. Sempre salve. Nunca esqueça de salvar. Nunca esqueça. De salvar. O seu conteúdo. Que nem o meu. Esse vídeo aqui é um conteúdo. Eu guardo ele. Bora fazer essas últimas duas missões. E talvez... Primeira aula. Que barulho é esse? Galera, eu tive uma ideia. Vou pegar uma bomba. Cadê? O cara acionou o alarme. Que doidão. Eu vou logo para a aula. Porque daqui a pouco tem. Depois da aula, galera... Eu vou fazer missão. Vai fora, galera. A gente tem que ir para a aula, parça. Oi! Você é o pior! Já começou, você quer dizer, né? Olha o sinal. Ainda bem que eu não fui na missão. Senão nem dá tempo de fazer minha aulinha. Tá lá em cima no segundo andar. Galera, eu já falei. A aula de inglês esquece. Esquece, tropa. Não tem como, velho. Eu sou péssimo em inglês. Não péssimo, péssimo. Mas eu não sei muito, né? A arte, vixi. É fácil. Essa é a aula mais fácil que você pode fazer no bowling. O problema é que é bem dificinho porque eu nunca joguei no PC. No contrário, é mal fácil. Deixa eu ver. Não, isso aqui eu já sei. Não preciso de tutorial, não. Isso aqui eu já sei. Iniciar. Ó. A gente não pode pegar nem tesoura, nem essa borracha. Porque ela mata a nossa pintura, entendeu? Ui. Quase. Quê? Ah, é. Não pode também encostar. Tentar novamente. Porque a gente tem apenas... Três. Não. Consegui. Ai, quase que eu morri, velho. Boa, galera. Foi fácil. Muito easy. Fácil demais. Consegui ganhar uma habilidade de trocar um presente por um beijo. Oi, querida. Vamos lá. Espero que vocês apreciem eles. Oh, Jimmy. Isso é tão bom de você. Isso vai ser bom. Beijo pra uma garota. Você ganhará 25 de esconde. Mas só... Oh, Jimmy. Pegador. Mais pegador que eu. Porque pegaram essa quarentena aí. Tá difícil, né, Jimmy? Isso é como você faz isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora lá fazer essa missão. Porque acabou a aula. Para que as garotas se bem, você terá que encontrar flores ou chocolate para dar de presente para elas. Ok, seu gay. Vamos começar com... Essa missão que... Tá lá no fundo do... Eu não quero começar pelo quarto. Quero começar que tá lá no fundo, ó. Lá no... Aonde tá essa missão? Na biblioteca, mano. Por que Raiz tem uma... Missão? Ah, não. Vou ter que levar o outro lá no banheiro, parça. Que viadagem. Essa missão é um mal de viado, parça. Não sei porque eu fiz ela, mano. Na moral. Tem que levar o outro lá porque ele tá chorando. Esse medo. Eu não... Quero ver o cara conversando que eu já sei o que acontece. Então, galera. Não quero ver. Vamos lá. Vem cá, seu gay. Tem que proteger o gay porque vai vir um monte de cara que ele vai bater nele. Entendeu? Ah, eu não sei proteger ele. Acho que é assim, né? É assim mesmo. Com o valentão aqui, ó. Seu gay. 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 Vamos logo. Cala a boca, João. Não demora não. Abre. Porra. Bora logo, mano. Na moral. Eu não tô muito feliz não. Vem logo. Sobe aqui logo, meu. Vem. Vem ir aqui, João. Vem logo. Ixi. Ixi, tem uma menina aqui, João. Ixi! Ixi, galera! Ixi! Ixi! Ixi, tropa! Hoje o menininho... Teve sorte, hein? Eita! Esse cara vem... Aquele menininho ali, filho! Oh, doce não deu sorte! Deu sorte aquele menininho! Pegou logo uma cordona no banheiro! Ai, bandido! Não basta! Bora lá, cor! Cor nenhuma, assim... Bora lá, corninho. Ai, que missão tosca, mano. Na moral, o cara tem medo de ir no próprio amado. Muito obrigado pelo Ging, Ging. Tá, 5 golas. Vamos pra aula agora, né? É aula? É aula. De educação física ainda, galera. Pelo menos deu pra fazer uma lição antes de educação física. Eu acho que é a discussão física, porque não tem nenhuma aula de matemática inglesa, essas merda aí. Que é, tem. Que é fora, né? Então, mas também tem um porém, que também tem a de bicicleta. Então, pode ser a bicicleta ou pode ser... É... Futebol americano, sei lá como se chama aqui. Se lá... Se aqui não assiste... Ah, não. Sai daqui, Ging. Ah, não. Na moral, se não me deixe de baixo, eu vou ir pra aula, gente. Sai de fora. Uh! Uh! É, educação física. Senão, eu não sairia aqui no ginásio, né? Durr. Bora lá. Vamos lá, galera. Fazer essa missão... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Esquece, galera. Que eu não vou falar. Calma aí, meu. Espera aí, galera. Eu vou pegar uma comida aqui, rapaz. Eu vou ficar um pouquinho quieta, porque eu tenho que fazer um negócio aqui. Como que isso? Siga as instruções para aprender os novos movimentos. É... Segura. Cabeçada. Isso é melhor, Hockens! É... Por favor! Não sei. Cabeçada. Não sei. Hockens! É... Não sei. Segura. É... E aí, aqueça. Vamos. Abreça. É isso que eu gostaria de ver. É isso que eu gostaria de ver. É isso que eu gostaria de ver, gente. Eu não sei. Não sei. Como que eu gostaria de ver? Segure um para desbloquear. Agora segure. Tchau. Espera aí galera, vou pegar minha comida ali na boca. Tchau, tchau. Talvez se eu concentrar bem bem, eu posso fazer a tua boca. Aqui você vai. Eu tenho que gastar a semana. Você conhece a língua? Tchau, tchau. Ei! O que é isso? Eu vou voltar aqui. Como? 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 Voltei, voltei, voltei. Por quê? Eu quis pegar meu comida aqui, né? Agora eu vou fazer a missão. Eu já fiz minha aula. Agora eu vou fazer a missão. Isso é a última coisa, eu vou encerrar, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Todos os vídeos vão ser longo, galera. Não vai ser tão longo. Não vai ser uma hora, né? São uns 30, 40 minutos. Não basta. Eu não quero passar dias. Por que eu quero ficar assistindo tudo isso, né? Vamos aqui, né galera? Praticamente essas são as nossas horas que eu faço. Vamos fazer as horas que eu não preciso encerrar. Beleza, galera? Mas primeiro nós vamos salvar, dormir... E depois eu vou ser um vídeo. Ah, caramba! Eu não gosto disso. Vou fazer a missão. Eu não gosto de fazer a missão porque demora, parceiro. Agora eu vou fazer a missão. Eu vou fazer... Especialmente as pessoas que eu quero que você faça um serviço a prepara a elas. Vocês terão uma seta ali em cima das cabeças. Ah não, troca. Ah não, troca! Ah não, troca! Ah não, troca! Não, 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 não. Ok, eu vou fazer. Obrigado! Muito obrigada. E é isso. Ok, eu quero fazer missão. Eu não quero entregar coisas para mim. Eu sou carteira. Eu trabalho no começo. Você acha que eu sou o que? No CEDEX? Para ficar indo e voltando? Vamos lá, Judinha. Já falei que eu não... Vai bater moleque, você é retardado mental. Tchau. É o dia do moleque todo dia. Vamos lá. Para que? Sim. Vem logo. Para de terreno. Para aqui. Vou chutar a bola ainda. Que duro lento. Opa. Dezente, senhora... Aqui... Onde está aquele a mesmo preto? O que? Quem é esse velho? Encontra as peças transitor do vagabundo Do vagabundo, essa ideia do senhor Do vagabundo Eu não quero bater em você não Eu não quero ver ninguém sangrando e não falar com a mãezinha Quer dizer, a mãe deve sentar aqui, né? Eles moram aqui e se escondem Por que é que seno é isso? A seno é esse sem o voo A seno é esse voo Tá bom, tá bom Você tem a smart pressão É a pressão Tá bom E aí, o cara... Eu acho que você é um pequeno, eu acho que você vai ver, né? Eu sei. Você vai ver, né? Vai lá, morre aí você é droguinha, você sabe? Não, eu sei. O cara... O cara não fez isso, tá? Eu fui subindo, o cara me derrubou da estrada. Eu tenho que levar um pau, velho. Sui! Um, seis transistores coletados. Quer dizer que eu tenho que pegar mais cinco? Ah, mas tem que jogar rápido. Tchau. Ah, cadê as garrafas? Que massa. Vamos levar para esse colo. Elástico? Agora que eu vou querer elástico, mano. Não conta, eu te dei. Ah, não. Te dei o transitor, o transitor. O transitor. Posso ter. Ok. Ok. Ele foi meu primeiro. Não. É, é. 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 Agora eu vou encaixar os outros. Vamos dormir. Fazer a outra missão que tá ali. Eu só vou dormir para tornar o vídeo de dia. Não vou fazer aquela organização. Eu imagino que tanto que já deve estar. Vamos dar uma bela maneirada. Olha aquele cono que não bateu. Vamos dormir, salvar e aí eu encerro. Vou colocar no pijama, não é? Pijama no pijama é fácil. Vamos salvar. Não vou fazer essas pijamas. Vou deixar para amanhã. Para amanhã ou para nunca mais. Porque se vocês não gostarem dos negócios que eu falei, eu não gravo mais. Vamos. E volto com meus vídeos de outros jogos. É isso, galera. Falou e tchau.